Música Bonitão, você que está me assistindo, você vai se identificar com esse papo. Sabe aquela bonitinha com quem você estava saindo? Veja bem, verbo novo, pretérito imperfeito, você estava saindo. Você estava todo animado, coisa e tal. Pois é, você cansou de sair porque ela colava demais na sua. Claro, ela queria grudar em você, ela te perseguia, você fugia dela, mas ela continuava no seu pé. Não importa quão veloz você seja, ela sempre vai estar coladinha em você, afinal, ela é a sombra. E hoje, para esse papo, que até parece coisa de ficção, eu convido duas bonitinhas, as cantoras, minha amiga Mafalda Minodzi e a Tuta Guedes. Olha que coisa mais linda também. Muito bem-vindas, muito obrigado. Hoje vai sobrar muita coisa. Que outra bonitinha aqui, que a Hilda também. Hoje é dia que eu fico feliz. Tiremos fotos, todos nós aqui. Chega de homem. Bom, Mafalda, você é uma queridinha. Nós adoramos, não porque seja seu amigo, mas você sabe que o Brasil te ama. E ter você aqui no programa, todos nós aqui da produção, o pessoal da operação, todos gostam muito de você. Mas, uma coisa que eu queria saber de você, 25 anos de uma carreira internacional, bem-sucedida, mas com muita honra, com muita alegria para nós, brasileiros, pelo menos mais da metade desse sucesso passado aqui no Brasil. Como é que você traduz esse sucesso todo? Conosco aqui, brasileiros. Porque não é só gostar de música italiana. Tem outra coisa, eu acho, nisso. Com certeza, o fato de cantar em idioma italiano aproxima demais as pessoas e remete a uma história que me pertence muito, mas que pertence mais a milhões de oriundos que estão aqui desde sempre. É uma história que começou há mais de 150 anos atrás. Quando você sabe bem, Rony, mas eu só relembro para os jovens que estão assistindo agora esse nosso papo, que a mão de obra negra, graças a... Eu falo a Deus mesmo, que olhou para a humanidade e decidiu de dar liberdade para esses seres humanos que já mereciam desde o nascimento, não é? Então, quem foi a pegar o lugar deles foram os italianos, que queriam mesmo trabalhar nos cafezais no interior de São Paulo. Eram praticamente já contratados, não é? Da Itália. Na Itália, contratados para vir no Brasil a trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter um tostão. Quantos não vão mais voltar? É uma música que acabei de cantar recentemente com o Rafael Alterio, o Borbo Strita. Eu aprendi essa música com ele. E no homenagem exatamente a essas pessoas. Eu sou muito privilegiada, Rony, porque na realidade, depois disso, foram muitos mais outros italianos fortíssimos, que fizeram muitos aqui no Brasil, que investiram o próprio tempo, o próprio esforço, o próprio trabalho, para também os próprios filhos nascer aqui. Isso que é genial, que é belíssimo, que é maravilhoso. Ou seja, não foram para cá e depois voltaram para a Itália. E eu não sabia muito essa história. Nós italianos não conhecemos muitos. Nós conhecemos histórias do Império Romano, conhecemos as guerras púnicas, conhecemos tudo disso. Até José P. Garibaldi vai, né? É, desde 1861, a unificação da Itália, a gente conhece. Mas depois, não sabemos mais quase nada, nós que vamos para a escola. A história contemporânea se estuda muito pouco. Quando eu fui pela primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro, eu descobri o laço histórico que vive dentro do DNA do brasileiro. É muito forte. O respeito. É muito forte. Os brasileiros têm verso a nossa Itália e vice-versa também. Então, fui natural, fui espontâneo. Agora, esse sucesso que você fala, eu te agradeço, Rony. É um esforço, é um desejo sempre que as pessoas me recebam de braços abertos e gostem de mim, da minha cultura. E do fato que eu, junto, em um grande arca musical, os encontros. Terça, eu estava com Fernanda Porto, um dia eu vou cantar... Com a Tuta. Com a Tuta. Com a Tuta, ela é uma artista nova, nos primeiros passos, mas adoro. E a Tuta, está saindo agora o primeiro CD dela. É, imagina que belo. É quentinho ainda. Na verdade, é o segundo. Segundo? O primeiro trabalho saiu em 2009, esse é o segundo trabalho, que a gente fez um trabalho, uma produção com o Orlando Baron, que é um excelente produtor no meio sertanejo, né? E assim, estou super feliz, primeiro, de estar aqui, super emocionada, de estar com uma pessoa tão maravilhosa como você. Gente, ele é maravilhoso. Rony, é? Uma graça. Eu falei pra você. E também estou super feliz de estar com essa artista maravilhosa, que é a Mafalda. A Rony é uma ágil. E é uma delícia, e é uma delícia ouvir o italiano dela, né? O sotaquezinho gostoso, né, Rony? E assim, estou super feliz, super honrada de estar aqui com vocês, apresentando esse projeto, que é feito com muito amor para todos os meus fãs do Brasil. Pessoas que não conhecem o meu trabalho podem entrar através do meu site, que é o tutaguades.com.br. E lá tem muitas interatividades, tem brincadeiras, até para as crianças, porque eu tenho um público infantil bacana. Você acredita? Eu acredito que sim, acredito. Tem o disco dela para a gente mostrar aí, o disco da turma? Tem, tem, tem. Está mostrando já. Que lindo. Ah, olha. Inclusive, Rony, tem um videoclipe que eu fiz, que está lindíssimo, de uma música chamada Vai Chorar Como Eu. E agora, no início de janeiro, estarei gravando um novo clipe. E esse clipe vai ser, assim, uma coisa super especial, porque, assim, o carinho que eu tenho recebido, Rony, dos meus fãs, do Brasil inteiro, tem sido uma coisa tão maravilhosa, tão gostosa, que eu tenho certeza que você sabe muito bem o que é isso, né, Rony? Aqui, imagina, olha, já viu que aqui o papo vai render, né, porque, olha, nem começamos a pauta ainda, já tem metade, já correu aqui, das duas que não param de falar. Então, vamos para o nosso tema. Bem que poderia ser o tema, poderia ser sombra e água fresca, porque isso é um ditado que tem no Brasil, quando você está muito bem, sombra e água fresca, falamos muito disso aqui, né. Mas não é bem assim, não, porque, dessa vez, é sombra, sem água fresca, sem refrescos, sem nada. É você, bonitinha, que gruda, aquela história da... faz até personagem de desenho animado, né, que é muito pior, porque é na vida real. É a sombra da vez. Nós vamos falar hoje de você, eu quero começar o nosso papo perguntando por que que algumas bonitinhas perseguem os seus bonitões, e, não sei se são os hormônios, se é medo de perder mesmo, não sei, vocês vão responder isso. Por que acontece isso? Olha, eu acho, eu vou até pedir a palavra assim, eu acho assim, que hoje em dia, as mulheres, elas estão assim, com muito receio, assim, porque aparece muita coisa bonita na televisão, se expõem muitas coisas interessantes, assim, para os homens. Então, a mulher fica um pouquinho insegura, eu acho, mas, assim, a mulher tem que ser um pouco mais autoconfiante, para poder, justamente, assim, como posso dizer, não ter ciúmes, né, porque viver a sombra de alguém, ficar perturbando, eu acho que isso desgasta muito o relacionamento, eu acho que tem que confiar e acreditar em si, acreditar no seu potencial, no seu amor e no amor que a pessoa está dando, eu acho que isso é muito importante. Claro, você concorda com isso, Malforda? Sim, concordo plenamente, é claro que, quando a gente é muito apaixonada, muito enamorada, eu me lembro uma coisa, Rony, como se eu estivesse falando de verdade, em casa, com você, e eu pensava, que sorte que tem a Rosela, que é a irmã do Marco, né, de poder ver ele que dorme. Ai, que bonitinho! Marco, você não sabe, isso é uma coisa que todo homem gostaria de ouvir. Eu pensava, eu falei, nossa, que lindo poder ver ele sempre, poder tomar um café junto, era a irmã, era a irmã, não? Então, eu pensava, achei que isso é lindo poder, agora, eu acho que eu nunca fui, assim, pegajosa com o Marco, não é que tive muitas histórias de amor antes dele, tive situações, assim, mas eu sempre fui bastante libert... Sim, sim. Isso. Livre. Livre. Fui bastante livre, não, porque libertidárias em italiano é totalmente diferente. É, aqui também, aqui também. Você faz de cama em cama, entendeu? É, aqui também no Brasil, igual, não queria falar bobagem. Uma mulher libertina, uma mulher que pula de cama em cama. Não, não, não. Então, eu sempre fui bastante tranquila nesse aspecto. Mas, quando me apaixonei de verdade, ai, se eu podia olhar para ele onde ele andava, fazia, embora que ele não era uma pessoa que me dava razão disso. Eu sempre fui uma pessoa extremamente séria, tranquila, mas eu sempre desconfiava, porque o Marco é um tipo assim, que olha de um jeito meio nulado, não é? Aí, será que está... E os primeiros anos, fui louca. Ah, eu era muito ciumenta, eu era um suportável de ciumento. Eu acho que existe essa sombra também. Às vezes, a pessoa passa por algumas dificuldades em relacionamentos anteriores, traições. Pode ser, pode ser. Então, isso, eu acho que gera aquele... Forja, de certa forma, uma personalidade de desconfiança. Ah, com certeza, com certeza. Também, normalmente, eu acho que a mulher, quer dizer, as meninas, elas são mais neuróticas do que os meninos nesse aspecto. Ou seja, eu não sei, talvez os homens não saibam, os monitores não saibam lidar direito com as meninas, e elas acabam grudando e viram o que eu chamo de som, um posto de sombra, né? Sombra da vez. Eu acho isso muito chato, na verdade, mas... Eu acho que o homem tem uma certa culpabilidade nisso. E depois, eles fogem. No início, eu acho que até gosta, Rony. E vira uma bola de neve, isso. Eu acho que ele até gosta, no início. Aí, depois, fica uma situação muito chata, aquele grude, né? A mulher ou o homem tem vice-versa a sombra, né? É verdade. Acho que fica chato depois. Tem, claro que tem o vice-versa, sem dúvida nenhuma. Eu disse só que é mais comum a mulher ter esse tipo de comportamento do que o homem. Ele erra, porque ele tem que passar aquilo que a Marfona falou agora há pouco. O homem tem que passar confiança. Isso. A mulher é de vice-versa. Isso. Eu acho que isso é fundamental, o relacionamento. Eu acho também que é um pouco implícito em algum tipo de... Por exemplo, o brasileiro. Eu acho a mulher brasileira, por exemplo, ela é mais aberta e mais... Eu falaria até menos hipócrita da mulher italiana. Com todo o respeito também para as mulheres italianas. Ou seja, lá a mulher gosta muito de aparecer no lado para marcar território. Deixa eu falar que é só a mulher do cara. Gosta de se produzir para que possa ser vista exatamente para ter esse tipo de função. Que é bastante estranho isso, mas acontece bastante. E o homem italiano é muito ciumento, Rony. Ah, é? Ainda é muito ciumento. E aquele médico neurologista, ele é ciumento ou não? Até que me dá raiva, porque o Marco não é ciumento. Ah, bom. Não é. Eu gosto de ciume, não tem nenhum sentido. Mas um pouquinho. É uma prova de segurança. Eu acho que um pouquinho é gostoso. Com certeza, as mulheres que estão em casa vão concordar comigo que um ciuminho um pouquinho é gostoso. Agora essa coisa de crudar, crudar, crudar um com o outro. Eu quero aproveitar essa tua deixa que você falou da mulher italiana, porque nós estamos falando em ser sombra de alguém. Mas existem aquelas pessoas que vivem na sombra da outra. Ou seja, uma se destaca mais, aparece mais, aí o outro se aproveita, ou a outra se aproveita. Por exemplo, aproveita o sucesso dela para se promover. Eu sou a dona da... Enfim, essa é a história que você vai... Não sei como é que as pessoas conseguem viver assim, numa boa... Eu vou ensinar uma coisa para você aqui em português, que se fala no coloquial, na brincadeira, no interior. Como é que a pessoa consegue viver assim, chupinhando? Você não vai entender nada. Chupinhando, seria... Chupeta, chupeta, nada do bebê. Não, não, não. Chupeta, se chama chupeta? Se chama, mas tem aqui, seria chupetando, mas eles falam de chupinhando. Tem um passarinho aqui no Brasil chamado chupim. É um pássaro preto que todos nós aqui no Brasil conhecemos. Eu sei de chupim, chupim. Ele põe os ovos no ninho do outro. O outro choca, sempre um pardal ou um tico-tico, que é desse tamaninho, e o filhote, filhote, é assim. E ela é que alimenta o filho do outro, como se fosse o dela. Olha, que loucura. Esse é o chupim. E tem gente que faz isso aqui no Brasil. É muito desagradável. Vive na sombra do outro. Na natureza não, terá um motivo, mas nos relacionamentos humanos isso eu acho muito desagradável, muito feio. A palavra certa é feia. Eu acho que, eu volto a ressaltar, que eu acho que as pessoas que sofrem com esse problema, porque acaba sendo um problema de sombra, quero ser a sombra de alguém, eu acho que com certeza deve ser um problema que a pessoa às vezes passou de perda, de querer aquela coisa muito, intensamente, eu acho que é mais ou menos... Você sabe o que acontece? Também, há sempre uma coisa de índole sua própria. Eu duvido que exista aqui nessa televisão alguém que já tenha sido traído mais do que eu. Eu duvido. Só uma me traiu com 56. Esse é um número absurdo. Muito bem. Eu não tenho o comportamento de ciúme, de desconfiança, de nada. Já tomei cada burdoada de amigo, de tudo. No entanto, eu acho que vai mais da índole isso da pessoa. Quer dizer, não fico ligando, procurando onde é que está, ciúme, não sei o que é isso. Isso é um... Autoconfiança, eu acho. Eu acho que por você ser uma pessoa linda, encantadora, não é? Não é, Mafalda? Ah, não, por favor, não. Eu acho que isso ajuda bastante. O encantador são vocês, que estão dando brilho nessa nossa conversa. Agora, eu já vi muito casal acabar com essa coisa, porque quando só um lado se apaixona, aí complica... Isso, você já colocou a conversa em um outro patamar, ou seja, o equilíbrio é fundamental. Claro. E equidistância também. Claro, claro. Cuidado com o que você está falando, porque o Marco está de olho, hein? Está de olho, ela ficou tímido. Tímido, olha lá. Tem essas histórias... Tem essas... Eu quero até aproveitar essa história que a Mafalda está falando aqui, que é o seguinte. Claro que tem que ter uma equidistância também. Muitas vezes, você quer dar uma saída com uma amiga, ou... O homem não pode chegar e ficar fuçando o teu Facebook, ou no modo contrário também, a mulher que fica... A mulher sombra, por exemplo, vai fuçar o Facebook dele o dia inteiro, descobre que essa noite ele vai no lugar X, não te convidou, é óbvio. Aí, de repente, ela decide fazer aquela surpresa. É, não. Sabe, quando aparece lá toda cheirosinha... Eu já fiz isso, Rony. Rony, eu já fiz isso. Ai, Deus meu. Eu já fiz isso. E a cara dele, quando te viu? Ciúmes, ciúmes. Aquela coisa assim, sabe? Por que que eu acho que acontece isso? Justamente a falta da parte dele de, sabe assim, de ser uma pessoa mais confiável. Com certeza você... Entendi, entendi. Você sempre passou isso em todos os seus relacionamentos. Sempre ver de todo mundo passar... Hoje, eu vivo um relacionamento super legal, super positivo, de autoconfiança, tanto da minha parte quanto dele. Vivo super bem com o meu esposo, sou super feliz e assim, desejo que cada um consiga encontrar a cara metade que é importante. Você não acha, Rony, que seria interessante que os dois investam mais no próprio... No próprio... Relacionamento? Não, não, não. Na própria vida, na própria existência, para que cada um possa ser autossuficiente dos próprios bisões, das próprias necessidades. Necessidades. Para que cada um possa trazer dentro da vida do casal um conhecimento, não há uma forma de arrequecimento e não de empobrecimento. Tá certo. De tirar um do outro. Tá certo. Assim, dessa forma, se os dois, seja a esposa, o esposo, a mulher, a mulher, ou qualquer tipo de paixões, não? São vividas de uma forma mais equilibrada. E são feitas de uma forma assim, de crescimento comum, mas também individual. Claro. Cada um porta, leva para casa, leva para a própria história. Perfeitamente entendido. A própria vivência. O diálogo, o diálogo também é tão importante. Esse é o vínculo de qualquer relação. After you, ladies. Oh, thank you. Thank you. Welcome always. Então, esse é um fileto. Lindíssimo. O prato está lindo. Um fileto, que belo. É um letto de batata. Não. Um letto de batata. Não, não é batata, é pera. Pera. Yuda, por que você faz assim comigo? Porque é mais lindo também de ver que cada um possa seguir as próprias paixões. No caso, eu adoro cozinhar. Não é? Então, perder o meu tempo atrás de curso de culinária. Claro, que maravilha. De compras, de ingredientes, de feiras, etc. Eu, o meu esposo, por exemplo, adora vôlei. Adora, ama vôlei. Então, treinar, participar de... Nem como é que você fala, se está passivo, ou olhando o jogo, mas participar. E aí, cada um, quando volta para casa, nunca pode ser a ombra do outro. Porque são duas coisas completamente diferentes que não casam. Você volta para casa e cada um traz uma história, uma convivência, uma coisa gostosa. Olha, hoje eu fiz isso. E não, quem você encontrou, ah, eu não posso ir, ah, eu vou fazer a surpresa, ah, eu vou pintar lá. Quem sabe que estava? Porque, óbvio que... Eu espero sempre que o meu esposo seja lindo e bonito também para as outras. Eu espero que eles pensem que eu também seja bonita, charmosa para os outros. Claro. Ou para as outras, ou seja, nessa vida, não é? Claro. Se alguém fala, ah, como você está elegante, ou sim, charmosa, é belíssimo saber isso da própria esposa, ou vice-versa. Agora, eu queria saber, Rony, como que ela consegue fazer o jantar com uma agenda cheia? Como que você consegue, Mafalda? Porque, olha, eu até tento ser uma boa dona de casa, mas às vezes eu não consigo, porque eu passo todos os finais de semana viajando. Eu chego na segunda... Conheço esse filme? Depulhada. Aí vou para o ensaio com a banda, ver figurino, ver ensaio com banda. Uma banda tem uma produtora de eventos, né, que eu também administro, ajudo a administrar. Agora abrimos uma filial em Uberlândia, que é a Bia Produções. Então, é uma coisa muito louca a vida artística. Mas veja bem, existem prioridades na vida. E seguramente uma delas é um hobby que você possa ter. Você tem que descarregar a atenção de estar na estrada o tempo inteiro, de estar ensaiando o tempo inteiro, de estar... Todos nós temos. Eu tenho um hobby, você tem um hobby. Mafalda tem outro, que é cozinhar. Eu adoro cozinhar também. Eu adoro compor. Olha aí. Você pode estar cansada caindo dos pedaços, que você vai compor. Com certeza. Então, é isso que eu estou dizendo. Adoro. Por que você me mostra essa placa vergonhosa? Essa placa... Acabou? Ah, deu. Acabou já. Só meia hora estamos falando aqui. Oh, mamãe minha já. Pois é, mas não vamos continuar comendo. Pode deixar. Você entendeu, bonitão? Então, preste atenção. Toda mulher tem um quê de detetive. E claro, se precisar te perseguir, ela vai atravessar o planeta nadando. A nado. Mas, bonitão, ao invés de só reclamar e fugir, por que você não para para conversar com ela, como a Tuta falou? Hã? Explicar o que você gosta de respirar. De repente, com a conversa vem a solução. Ela vem clarinha. Aí sim, você vai poder aproveitar o seu namoro com a sua bonitinha de forma impecável. Esse é o conselho do tio Rony. Que bonitinho. Que bonitinho. Eu estou encantada. Quero aproveitar a oportunidade de convidar você para o meu DVD, que vai ser no início de 2012. A você também. Obrigada. 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 Vai ser uma experiência nova na minha vida. Vai ser o primeiro DVD da carreira. O meu primeiro filhinho, né? Vamos falar assim. Quando falaram o primeiro CD, eu queria falar primeiro o DVD, porque a produção tinha me passado essa história. Mas, olha, amores meus. Muito obrigado. Obrigada, Rony. Eu que agradeço. Como era o nome do seu marido, você falou que ia falar para mim. Denis, Denis. Ô, Denis, eu sei que você gosta de mim, meu velho. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Um beijo para você também. Agora, esta bonitinha que arrasou, Hilda Vinagre, amor da minha vida. Essa aqui, essa bonitinha, que é chefe executiva do restaurante Abela Sintra. Dispensa qualquer apresentação. Entra lá na porta da Abela Sintra, você vê a fotografia que tem na entrada. Dom Pedro I, que sou eu mesmo.